Ao longo do tempo, ao longo da história, nós tivemos uma vitimização dos pescadores artesanais e uma criminalização da pesca industrial. Eu vivi isso na pele. Então, o pescador é pescador em qualquer modalidade, tem família, vive da água, seja da água doce, seja da água salgada. E um dos grandes problemas da pesca, secretário, é realmente a falta de estatística. Por exemplo, a portaria 445, ministro André, ela data de 2014 com previsão de revisão de 5 em 5 anos, o que não ocorreu. E o que nós vemos, enquanto produtores rurais, enquanto pescadores industriais, é que cada ano se inclui mais peixes proibidos, se proíbe mais, sem a devida pesquisa, sem o devido monitoramento, sem a devida estatística, para que haja pelo menos o direito ao contraditório. A última pesquisa dos nossos recursos hídricos e da nossa biota, da nossa biologia, foi na Reviseia, lá na década de 90, pela Marinha. E nós conseguimos evoluir, nos últimos quatro anos, sob a gestão do presidente Bolsonaro. E isso, para mim, é muito caro, até porque daqui a oito anos, eu não sei se eu vou continuar nessa casa ou voltar para a beira do cais. Então, o trabalho do senhor, nós torcemos pelo trabalho do senhor, do ministro André.